Aí, presta atenção caralho, essa porra aqui é DJ DL Essa aqui o Magri vai pra todas as novinhas E aí DJ DL DJ DL que mandou avisar DJ DL tá tocando, esse beat vai pegar Vai te contar um segredinho, mas não pode esplanar Hoje tu vai su, vai su, vai su, vai su, vai sentar Hoje tu vai sentar, hoje tu vai sentar E quando o grave tocar Stop, pause Calma aí DJ, calma aí Volta jogando a pepeca Volta, 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 volta jogando a pepeca Volta, 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 volta jogando a pepeca E aí DN Presta atenção caralho, essa porra aqui é DJ DL Essa aqui o Magri vai pra todas as novinhas E aí DJ DL DJ DL que mandou avisar DJ DL tá tocando, esse beat vai pegar Vai te contar um segredinho, mas não pode esplanar Hoje tu vai su, vai su, vai su, vai su, vai sentar Hoje tu vai sentar, hoje tu vai sentar E quando o grave tocar Stop, pause Calma aí DJ, calma aí Volta jogando a pepeca Volta, 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 volta jogando a pepeca Volta, 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 volta jogando a pepeca E aí DN Canal fãs Sou eu porra, ao trem Me pica Volta jogando a pepeca